e fala galera bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal então a ideia de hoje é eu quero fazer uma mesa aqui para botar o computador uma bancada aqui de para botar o computador como o quarto aqui é o único lugar que eu tenho para colocar o computador né não tem muito espaço né ela tem que já tem um roupeiro que já é a porta e aqui a cama né a janela bom então não tem muito espaço para botar o computador tem esse espaço aqui que poderia botar aqui né também e para poder botar uma cadeira futuramente vão estar botando a outra cadeira né mais confortável né mas a ideia é botar lá naquele canto já por causa da tomada né e vou fazer uma bancada do lado desse balcão aqui que é a cômoda onde a gente guarda as coisas então segue para mais vídeos aí no canal vou estar mostrando para vocês aí essa ideia aí para nós fazer uma bancada por computador ali e aí pessoal a ideia é botar para caber uma cadeira aqui né já tem um espaço poderia mudar a cama aqui mas vamos ver se faço aqui ó e vai ficar aqui né o computadorzinho para botar as pernas aqui e a bancadinha aqui eu vou fazer uns pezinha aqui e vou parafusar ela aqui uma madeirinha aqui para nós apoiar a mesa é tudo com restos de de roupeiros né tudo com restos de madeiras né que a gente tem então vai dar para usar aqui também essa parteleirinha aqui para botar alguma coisa caixa de som tal bom então agora eu vou tirar as medidas ali mas menos descer nesse espaço ali que vai ficar né embaixo aqui vamos botar um suporte aqui para botar o cpu usa tomada aqui e aí o nome de aqui para dentro e menos com métodos que me preta já parei bom né a metrinha e altura também né você essa mesma altura aqui um pouquinho mais baixo 85 80 um pedacinho de madeira profusando aqui do lado para fazer mais de cima uma ripinha né como fala pessoal do canal olha aí o resultado de como ficou a bancada para o computador um espaço aqui bem pequeno aqui deu para fazer aqui então estou mostrando para vocês aqui isso aqui eu emendei isso aqui é resto de guarda-roupa as laterais do guarda-roupa estavam ali né então eu emendei aqui deu para fazer um metro aqui e daí eu fiz a apoiada aqui parafusei aqui uma ripinha ali e embaixo aqui botei duas ripas aqui para reforçar a estrutura né ali também botei um a travessinha ali e aqui os pezinhos aqui os pezinhos aqui o cpu ficou deixei no chão mesmo ali tem a tomada ali futuramente vou estar botando mais uma tomada com dois duas entradas ali né e está aí cara ficou massa a bancadinha aqui cabe uma cadeira né o fio ali é normal e ó dá para encostar até a cama aqui mais perto aqui ó não consigo usar aí beleza galera segue aí para mais dicas aí e ideias valeu e aí